Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana. Após amante ser confirmada, Graciele Lacerda expõe Zezé e causa com declarações. A jornalista Graciele Lacerda e o cantor Zezé de Camargo tiraram um momento do trabalho para conseguir férias em família. O casal compartilhou fotos em suas redes sociais e foram muitos elogiados pelos seguidores. Graciele e seus stories contou como estava indo a viagem e para qual local eles decidiram viajar desta vez. Em um vídeo ela conta que desta vez eles decidiram ir para o Pantanal, um lugar muito calmo. Logo depois a nuvem de Zezé de Camargo compartilhou uma foto pescando ao lado do seu amado. E colocou uma legenda bem humorada para os seus seguidores amarem assim como ela. Na legenda ela colocou, opa, parece que temos uma pescadora no barco. Logo depois ela informou que havia colocado mais informações da viagem ao lado de Zezé e dos seus stories. O casal vem abalando as redes sociais desde 2014, quando Zezé de Camargo deu um fim em seu antigo casamento. Mas Graciele já estava se relacionando com Zezé, mesmo ele casado com Zilu. A própria ex-mulher do cantor revelou que Graciele era amante do cantor na época em que eles estavam casados. Recentemente a jornalista compartilhou uma foto com seus seguidores, onde ela mostra como ela era mais nova. E surpreendeu a todos com a diferença. No clique, Graciele aparece com seus cabelos cacheados e bem estranhos. Mas beleza, né pessoal, não foi nada demais, é apenas aí uma foto que a Graciele Lacerda colocou para mostrar a intimidade do seu amado Zezé de Camargo. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.